Ele se ataca porque eu tô queimando consciente DJ Teu Teu Nós tá tipo uma onda gigante Porta no pico e vários diamante Mas minha joia mais lapidada Tá no meu baú com a chave da dança Sua inveja reflete na LED Da minha rubi que é transparente Ele se ataca porque o japa manda o consciente A visão que passa pra quebra Tá atingindo todos os comédios Mas a humildade vai prevalecer Porque nós é cria e vem da favela Tá mal soltão que tá de rachar Quarenta que nós partimos pro mar Acabou o Guarujá Mas se é quatro e vinte é hora do chá Nós tá tipo uma onda gigante Porta no pico e vários diamante Mas minha joia mais lapidada Tá no meu baú com a chave da dança Sua inveja reflete na LED Da minha rubi que é transparente Ele se ataca porque eu tô queimando consciente Nós tá tipo uma onda gigante Porta no pico e vários diamante Mas minha joia mais lapidada Tá no meu baú com a chave da dança Sua inveja reflete na LED Da minha rubi que é transparente Ele se ataca porque o japa manda o consciente Ele se ataca porque o japa manda o consciente DJ teu Eu 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 E aí